É, 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 amiguito. É que isto aí, baixei isto, foi muito profundo. É que é verdade isto. Não dá-lhe mais certo, mas é que é verdade isto. Pode brincar o outro. Vou deixar a pedra para o lado dele, em vez de dar o pássaro, ele não se consegue mexer. Não é o almeiante, é o almeiante. Mas ele também já me disse que já fez propósito, que era para ver se não agarrava mais nenhum. Caralho, é esta? Vejas, não dá. Não dá-lhe mais. Não dá-lhe mais. Não dá-lhe mais. Assim vai assim. Já fomos com a silêncio. Vai. Assim vai, assim vai bem? Vai agarrar aí para ver. A gente já costuma meter isso, não sei? Agora tem tudo. Vai ver que você fazia uma proteína para ir para o chão. Vai ver. Vai agarrar aí? Vai agarrar aí um litro? Vai agarrar aí. Vai agarrar. Vai agarrar aí. Não dá mais agarrar aí. Não! Também é forte, mas tem que ter um jeitinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.